Oi, meu nome é João Pedro Rodrigo de Souza, sou do Colégio de São José, da turma oitava do ano D. Eu escolhi esse livro do Romeu e Julieta, que eu li ano passado e gostei muito, ele é em forma de mangá, uma aventura que eu gostei muito boa. E ele foi um livro de uma das mais populares peças de Shakespeare ensinada no mundo todo. Romeu e Julieta era uma história de um grande amor que atinge consequências dramáticas. Eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre esse livro, que tem como personagens de Romeu e Julieta, que começa em uma tragédia do escritor inglês William Shakespeare, que foi escrita mais ou menos no século XVI, e a obra de dramaturgia relata a história do harmonio entre Romeu e Julieta. Romeu e Julieta representam um dos maiores clássicos da leitura mundial e uma das obras mais emblemáticas de Shakespeare. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os personagens dessa história, como Romeu, protagonista único e herdeiro da família Montéquio, e a Julieta, que é a única herdeira da família Capuleto. A senhora e a senhora Montéquio, uma família tradicional da cidade de Verona, país de Romeu, historicamente, a família inimiga mortal da casa Capuleto. A senhora e a senhora Capuleto, família tradicional da cidade de Verona, pai de Julieta, historicamente, a família inimiga mortal da casa Montéquio. Tebaldo, primo de Julieta e sobrinho da senhora Capuleto. Paris, pretendente de Julieta, a moça apaixonada por Romeu, o rejeita veementemente. Scalo, príncipe de Verona, cidade onde a história se passa no interior da Itália. O Frei Lourenço, amigo de Romeu, o Frei franciscano, celebra o casamento do casal apaixonado. Frei João, autoridade religiosa de origem franciscana. Eu vou começar contando a história que tudo começou em Verona, que é o palco do conflito histórico entre as duas famílias tradicionais, os Montéquio e o Escapuleto. Um destino que reúne o Romeu, o filho dos Montéquio, e Julieta, a filha dos Capuletos, que se encontraram em um baile de máscaras e começaram a se apaixonar. Só que o Romeu já estava namorado de Rosalina, quando conheceu a filha da família rival. E ganado pela moça, ele desmanchou o compromisso com a Rosalina. E para ficar com a sua alma gêmea. Julieta também tinha planos futuros com pares. Então, Julieta abandona todos os desejos da família para seguir o seu coração. Na passagem mais lembrada, é quando o Romeu vai até o jardim do Escapuleto e fala com a sua amada, que se encontra na sacada. E ele faz altas declarações de amor a ela. E vive um amor proibido e idealizado. Condenado pela família de ambos, casam-se às escondidas. A celebração é realizada pelo Frei Lourenço, um confidente de Romeu. Uma briga que acaba gerando a morte de Teobaldo, primo de Julieta e Mercúrio, amigo de Romeu. O príncipe de Verona resolve exilar Romeu. Desesperada com a partida do amado, Julieta pede auxílio a Frade Franciscano, que realizou o casamento. A ideia do Frade é que Julieta tome uma poção que faça com que ela pareça morta. Romeu receber a notícia da suposta morte da mulher, entra em desespero e compra uma substância para provocar a própria morte. Ao encontrar Julieta desacordada na cripto do Escapuleto, ele crê que na morte da amada, e toma o veneno que havia trazido. Julieta, ao acordar, descobre que o amado está morto. Com um punhal também a cabo na própria vida. A história de amor é trágica. O único consolo que resta ao leitor é saber que após a horrível morte dos protagonistas, as famílias Montec e Capuleto decidem fazer um acordo de paz. Esse livro eu achei muito legal e eu gostaria de ler muitas vezes também. E eu recomendo para todos vocês.